Olá, meu nome é Marco Monteiro, analista de investimentos técnico aqui da Guide. Hoje dia 4 de março de 2023 e vim falar sobre as operações e oportunidades das operações estruturadas desta semana. Na tela, Edux, Edux a gente tem uma oportunidade de operação estruturada de for nocaute com uma barreira de 20% e um ganho ali, um retorno de 4,38% e 32 dias úteis. Fica interessante porque a gente tem um patamar de suporte e até esse fundo aqui do dia 27 do 6, pegando aí, projetando para baixo, aí tem 17,45 desses patamares de suporte. Então, muito importante, muito interessante, a gente tem patamar de suporte aqui em 10%, em 13% e depois lá em torno dos seus 17%. Então, por isso, Edux é uma operação aí interessante para a tomada de posição. Spiri 3 também chama a atenção, tem barreira de 15%, o ativo consegue sair desta consolidação e do ponto atual até essas mínimas aqui, dá 11,75% e para baixo da sua média móvel de 200% dá os 14,50%. Então, o ativo tem barreira de 15%, com retorno de 3,57% e 32 dias úteis esta operação. Então, essas são as duas operações que a gente tem para esta semana de for nocaute. Eu fico com vocês por aqui, desejo uma excelente semana a todos e bons negócios. E aí E aí E aí E aí